E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas. Muitos alunos sempre me mandam dúvidas, professor, eu tenho muita dificuldade com crânio, tenho muita dificuldade em estudar essas incidências e eu queria aprender mais. Bom, pra que você tenha aí também essa dificuldade, eu trouxe aqui pra vocês algumas questões comentadas e exclusivamente sobre crânio e algumas incidências. Claro, e falar sobre incidências, a gente também precisa remeter aí a anatomia, não é verdade? Mas calma, antes de rincar as questões, eu tenho um recadinho pra te dar. Lá no site do Radiologando, www.radiologando.com.br, tá disponível o mini curso completo de KV e MAMS. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiro link aqui na descrição. Qualquer dúvida, você já sabe. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, praticar com questões é muito importante porque ajuda você não só a testar os seus próprios conhecimentos, mas também aprender ainda mais, até mesmo pra poder aperfeiçoar o seu conhecimento sobre aquele conteúdo. E claro, temos aqui algumas questões pra que você possa praticar juntinho comigo e claro, pra eu poder te dar aqui também algumas dicas extras. Então, vamos lá pra primeira questão e esta diz o seguinte. Qual dos ósseos abaixo descritos possui uma região denominada de forame magnum? Letra A, parietal, letra B, temporal, letra C, ocipital ou letra D, esfenoide. O forame magnum, por sua vez, faz parte aí, tá certo? Do conjunto de forames que também nós temos aí no corpo humano e que não é só este. Tem um forame mentoniano, forame obturado, forame vertebral, entre tantos outros. Mas tá, esse forame magno, ele fica aí basicamente voltado pra qual osso? Letra A, B, C ou D? Qual resposta você marcou ou qual resposta você marcaria aí? Eu vou te dar um tempinho pra você observar melhor e me dizer qual é a resposta correta. E aí, marcou? Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem ocipital, a sua resposta está correta. E pra que você possa entender melhor, está aparecendo aí na tela de vocês o osso ocipital, onde você consegue observar bem a região do forame magnum, que é por aí, onde passa uma estrutura muito importante em relação ao nosso sistema nervoso, que é a medula espinhal. E aí, gostou? Vamos lá, então, para a próxima questão. Bom, essa foi fácil, né? Anatomia, bom, vamos agora aumentar um pouquinho mais o nível de dificuldade? Temos aqui agora a segunda questão. E ela diz o seguinte, se liga só. Qual das incidências abaixo é possível observar com maior ênfase o dorso da célula turca dentro do forame magnum? Olha, é importante a gente entender a anatomia pra que a gente possa fazer essa interpretação radiológica. Mas aí, qual das incidências abaixo a gente consegue enxergar o dorso da célula turca em relação aí ao forame magnum? Letra A, metro de Hertz? Letra B, metro de Taune? Letra C, metro de Belote? Ou letra D, metro de Caldeu? E aí, qual questão que você marcaria? Letra A, B, C ou D? Claro, vou te dar um tempinho pra você pensar e me dizer qual é a resposta correta. Ora, na região do crânio, nós temos aí oito ossos, que por sua vez, vão formar a calota craniana e os ossos de base. O dorso da célula turca faz parte em relação ao osso de base que é conhecido como esfenoide. E em determinadas incidências, o dorso da célula turca, ele é projetado dentro do forame magnum. Mas, qual é a questão aí que remete a essa incidência? Se você marcou a letra B, onde tem método digital, né? A sua resposta está correta. Basicamente, quando a gente realiza o procedimento da forma correta, o dorso da célula turca, ele tem que ser projetado dentro do forame magnum. E aí, depende muito do posicionamento do paciente e também da angulação do raio central que você vai aplicar. E claro, saber disso é muito importante. Então, a resposta correta aí dessa segunda questão é a letra B, ok? As outras incidências são incidências especiais para estudar outras regiões e que, claro, utilizam outros métodos avaliativos, outros parâmetros técnicos em relação à qualidade da imagem, tá bom? Mas marcou aí? Eu espero que sim. Vamos então agora para a terceira questão. Essa aqui é para fechar com chave de ouro e aí eu quero saber se você vai acertar ela, hein? A terceira questão, ela diz o seguinte, o submetovértice é uma incidência no qual o paciente deverá realizar qual o movimento articular para o posicionamento. Letra A, hiperextensão, letra B, hiperflexão, letra C, hiperlateralização ou letra D, hiperabdução. Calma, pra essa aqui eu vou te facilitar um pouquinho mais. Diretor, bota aí pra mim, por favor, a imagem do método de Ritz pra esses alunos aí ter uma ajudinha a mais e poder me dar a resposta correta. E aí, viu como é que ficou a imagem? Mas e aí, qual é a posição, qual é o movimento articular que o paciente deve realizar aí pra poder ficar nesse posicionamento? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta você marcou ou qual a resposta aí você marcaria? Vou te dar um tempinho pra você me dizer qual é a resposta correta. E aí, já sabe? Ora, se você marcou aí a letra A, onde tem hiper extensão, a sua resposta está correta. Basicamente, o movimento articular que deve ser realizado na coluna cervical para a realização do método de Ritz, que é o submento vértice, o paciente ele precisa fazer uma hiper extensão, ou seja, afastar o máximo possível essa articulação pra poder deixar ali a linha de interesse paralela em relação ao filme, tá bom? E aí, essa imagem que eu botei aí, ajudou vocês a entenderem melhor a pergunta, bem como aí, ajudar na resposta? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E claro, me diz aí, quantas questões vocês acertaram? Se vocês acertaram uma, duas, ou se vocês acertaram as três. Lembrando também que você pode me seguir lá nas nossas redes sociais pra receber mais dicas, aprender, participar de lives e muito mais. Então, segue lá no arroba radiologando e também no arroba igujioprof, pra que você possa aprender tudo sobre radiologia e não ficar de fora de nada, tá bom? Lembrando também de acessar o nosso site pra poder conhecer aí o minicurso completo de KVMAMAS. Então, ó, clica aqui no primeiro link da descrição e vai lá que eu tô te esperando. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais. Eu encontro você então num próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem, porque tem vídeo novo aqui toda terça e toda quinta e aos sábados tem live às dezenove horas. Então, ó, não fica de fora não que eu fico aqui te esperando, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí